Pessoal, tô hoje aqui pra convidar vocês aí pro nosso novo server de Kona Exiles, cara. Um servidor aí feito de players para players, beleza, guys? E a diferencial desse servidor aqui, mano, é que a gente tentou fazer o maior máximo possível pra ter uma gameplay elevada, que não seja um server que você tem que ficar 24 horas por dia pra ter qualquer coisinha e depois ser raidado e perder tudo. Nós aqui como jogadores de Kona sabemos como que é chato você tá jogando e tipo assim, você fica uma semana ali, farma, que é normal, todo mundo tem que farmar, mas você vai lá uma semana pra construir sua base, aí você vai lá do nada, toma uma raid de alguém que é mais forte, mas é tipo que você perde tudo porque sua base não tava tão forte. Mano, realmente é difícil. Então aqui no server, aqui no Legends of Kona, nós estamos focando sempre na gameplay, na diversão do player e não totalmente no farm. O server é 5x, já dá uma facilitada boa e mais do que isso, você quando entra no server, você não vai conseguir tipo nada, armadura, arma rara, nada assim de graça, beleza? De não é fácil, vai ter que farmar, ir atrás, correr atrás, mas você já ganha aí de começo, um kit inicial que tá aparecendo na tela aí, que é pra você começar aí já a pegar seu level 60. Assim que você criar seu clã, que é obrigatório, você e demais membros, só que um kit por clã, você pode receber um kit clã. Esse kit clã, ele dá exatamente isso que tá aparecendo na sua tela aí pra você construir sua base. Não é muita coisa, dá pra você construir uma base ali já comeceio meio forte pra você já não ser raidado tão fácil, certo? E outra coisa, guys, o que acontece muitas vezes é o player abandonando o server por ter sido raidado. E todo mundo sabe, a gente sempre tem que ter player pra jogar no server, beleza? E guys, seguinte, aqui no Legends of Konans, caso você seja raidado e perca toda a sua base, você vai lá no Discord e fala, fui raidado, perdi minha base. É que era um kit raid. A gente vai lá, verifica se você perdeu sua base, a gente vai destruir tudo que sobrou da sua base, e vai te dar o seu clã certo, um novo kit pra vocês construírem novamente aí a sua base, você só vai ter que se preocupar em farmar e recuperar suas coisas, a base em si, que é o mais difícil, você não vai precisar farmar, você já vai ter ela. Claro, vai ter o básico ali, que é um kit inicial, de resto você vai ter que farmar. Cara, o server tem muita coisa diferenciada, cara. Tem aqui a cidade, que tem um sistema próprio de economia, tem ajustes, tem arena PVP, vai estar tudo passando na tela aí pra vocês, mano, muito toque. Tem cassino, cara, cassino, vai passar aí na tela pra vocês também. E aqui na cidade você tem vários jeitos de você conseguir itens. Primeiro, claro, você farmando todo o clã junto com o kit inicial de clãs, você ganha um NPC de farmar, aqueles NPC que todo server você tem que pagar pra ter, que você ganha de graça, beleza? Você colocar na cidade e vender aqui seus itens, tudo que você quiser. Você também vai poder vir aqui na cidade e apostar no cassino os seus ganhos, beleza? Você aposta aqui pra ganhar. E outra coisa, ah, é... E o sistema tem o sistema de gold, silver, lá, igual tem todo server. Só que aqui realmente tem o que você comprar e tem como você conseguir isso sem ser pagano. Você vem aqui no NPC, você pode vender pra ele barra de ouro e moeda de ouro pra poder comprar. E o que eu posso comprar com isso? Cara, de tudo. Ó, normalmente tem as lojas das cidades aqui, que por enquanto são todas da administração as lojas, só que essas lojas futuramente quem vai controlar são os players. Sim, vocês vão ser donos da loja. E como que vocês vão ser donos da loja? Comprando com gold. Vocês vão farmar gold, juntar gold ali e vai comprar uma loja. Vai chegar ali a loja, exemplo, a loja de o... O cassino, por exemplo. O cassino ali. Vamos dizer que o cassino vai ser 500 gold. E você, como que você vai ganhar em cima disso? Você vai ser dono do cassino, vai ter o cassino pra você. Lembrando que a cidade é um lugar safe, beleza? O resto do mapa todo é PVP. A cidade é safe, então não pode ter PVP aqui. Tudo que apostarem aqui nas suas mesas, tudo que você tiver de ganho é seu. E realmente dá pra ganhar muito dinheiro aqui no cassino, cara. Tem também o bar, tem muita coisa. E... Cara, é literalmente assim. Se você quiser farmar gold, você vai farmar gold e vai comprar o que você precisa. Um exemplo pra fazer sua raid. Só que, claro, é um pouco mais caro aqui do que você comprar com player. Você comprar com player é sempre melhor. Os players colocam ali pra vender seus NPCs, certo? Mas vamos dizer um exemplo aqui. Você vem aqui na Raid of Legends, aqui na lojinha de raid do servidor. Você pode comprar desde bomba, flash explosiva. Só que são bem carinhas, pra ser sincero pra vocês. A gente já fez isso pra deixar a economia um pouco boa. Pode ser que futuramente a gente abaixe, levante um pouco. Mas de começo é isso, cara. Você pode comprar com players. Você pode colocar seu NPC e vender mais barato, beleza? Você pode revender. Então, cara, é um sistema totalmente novo que eu coloquei. Eu nunca vi nenhum server esse sistema aí. Que a gente tá aqui colocando. E tem de tudo, guys. Tem de tudo. Vocês não são os responsáveis. Os players fazem o server. Qualquer mudança. Tudo que tiver no servidor vai ser votação dos players. Horário de raid. Votação dos players. Vamos adicionar uma arena PVE. Votação dos players. Lembrando, o server é PVP, PVE, PVC, beleza? PVP, ataca tudo, raid a tudo, é raidado. PVC, não pode raidar. Pode atacar, pode trocar com PVP, pode trocar com PVC. Não pode raidar e não pode ser raidado. Não pode ir lá de baixo. PVE, é o pessoal que não participa de PVP, beleza? Vai poder participar de eventos, vai poder participar de quest, eventos, quest, campeonatos. Cara, quase toda semana vai ter campeonato valendo dinheiro real. Totalmente gratuito, beleza? Eu vou separar aqui, mais ou menos, vou tirar uns 100 reais toda semana. Um sábado e um domingo, fazer ali um campeonatinho de PVP, arena, um campeonatinho de PVE, matando boys. Vai ter vários campeonatinhos valendo dinheiro real. E, galera, já falando pra vocês, esse intuito desse server aqui não é ganhar dinheiro, beleza? Eu sei, mano, normalmente muitas pessoas abrem um server com intuito total de ganhar dinheiro. E o cara vai lá e simplesmente foca em ganhar dinheiro, beleza? O cara tem que pagar VPS e tal. Eu tô abrindo esse servidor aqui pra quem me conhece aí do canal, sabe que eu trabalho com CS, beleza? Então, eu não, tipo assim, eu não tenho necessidade de... Eu posso lucrar com esse servidor pra pagar ele. Esse servidor, eu sempre tô pagando ele. O intuito total aqui é de se divertir. Eu tô pagando até o Loki aí. O Loki e o Tremers são dois amigos meus aí. Eles estão cuidando do servidor. O Loki, ele é meio que um funcionário do servidor, beleza? Eu tô pagando o valor X ali por mês. Pra ele simplesmente administrar o servidor. Ele que é um administrador, junto com os moderadores, eles não irão jogar, beleza? Porque eu não quero gente com, tipo assim, admin dentro do jogo jogando, beleza? Todos que vão jogar não vão ter cargo nenhum dentro do jogo, beleza? Não vão ter cargo nenhum. Vai ter moderadores? Sim, vai ter moderadores dentro do server. Tô até recrutando alguns. Quem tiver interesse, tiver muito conhecimento em Conan aí, com uma pessoa boa, não com a Tóxica. Só que moderador, ele não vai ter, não vai ter, como que eu posso dizer, vantagem nenhuma. Você vai ter ali um salariozinho um pouquinho mais alto do que quem normalmente tá no server online e recebe. Sim, só de você tá online no server, você já ganha uns bronze ali. Você vai receber um pouquinho a mais pra ajudar os players, pra tirar dúvida e tal. Só que, cara, você não vai ter poder nenhum, beleza? Você vai ser ali um supporter, um moderador. Quem vai ter poder, não vai poder jogar, beleza? Não é que não vai poder jogar, não vai participar de PvP, beleza? Pra evitar qualquer tipo de problemas aí. E, mano, se tem muita coisa, eu posso ficar horas e horas aqui falando pra vocês. Eu ia fazer um trailer, vai ter um trailer bem bolado, só que hoje eu tô fazendo esse vídeo pra chamar vocês pro server, beleza? Cara, esse daqui é arena de justa, tem arena PvP. Cara, tem muita coisa, velho, muita coisa mesmo. Coisa que eu tenho certeza que vocês nunca viram em server nenhum. E, cara, tô esperando vocês aí. Entrem aí, o link do Discord tá aí na descrição. Tá aí o IP também aí, cara. Às vezes não aparece lá no chat lá. Manos, na lista de servers, né? Pega o IP aí, entra pelo IP. Manos, seguinte, velho. Aproveita o kit de planinha, aproveita o kit inicial. Traga três amigos aí, cara. Você trazendo três amigos aí, você ganha um VIPzinho básico. E vai ter um VIPzinho básico no server ali que o cara que tá cuidando tá montando. Que vai ser basicamente o seguinte aí. Dez reais, você vai ter aquele comando barra home lá. Que é aquele comando de teleportar pra sua base. E o barra estilo que é pra você mudar a sua visão. A única coisa que vai ter aí de VIP por enquanto é isso daí. Não tem por que colocar mais nada não, cara. Basicamente é isso, guys. Mano, bem top. Vai ser um servidor bem massa, velho. Bem massa mesmo. Bora lá, velho. Vai ter muita coisa pra fazer. Muita coisa mesmo. Então, entra aí. Tô esperando vocês. Quem aí joga Kona aí, se eu jogar CS. Quem não joga Kona aqui, joga CS. Mano, recomendo que eu compro o jogo. Espera na promoção aí. Você sempre tá 49 reais, cara. E compra, compensa muito, cara. O jogo é muito completo. Você jogar... Leva as horas e horas da sua vida? Leva. Mas é bem legal. O nem de server aqui não vai levar tantas horas. Que é mais fácil você fazer as coisas, beleza? E, guys, é isso, mano. E, cara, quem faz RP, quem gosta de fazer RP aí no jogo, fazer RP em Kona, quer ser dono de uma lojinha aqui, vem aqui e conversa comigo. Eu vou dar uma lojinha pra você fazer RP. A gente tá precisando de gente RP aqui, beleza? Tem bastante gente PVP já. Mas a gente precisa de gente RP. Então, vem aí, cara. Você que é PV também, vem aí. A gente fazer uma ideia bem massa pra você se divertir no server e sempre tá ajudando a economia do servidor aí, beleza? A economia, o farm do servidor pros players aí poder girar, beleza, guys? É isso, então. Tô esperando vocês aqui no server. Server vai ser bem top. Eu vou colocar pra vocês agora no final aí algumas imagens gravadas do trailer que vai sair da arena da Justus. Vai sair em vários canais de streamers aí, vários canais do YouTube aí pra dar uma divulgada no servidor. Quem puder ajudando, divulgando, eu agradeço, guys. Lembrando, velho, o servidor vai ser totalmente pra diversão. Admin, moderador, não joga, beleza? Eles só vão cuidar do server. Não vão participar do PVP pra ter totalmente nenhum tipo de abuser. lembrando também aqui a gente vai tentar resolver tudo na conversa sem os caras se achando porque é dono do servidor. Quem não odeia, né, cara? O cara se acha superior a você só porque é dono do servidor e tal. Não é assim, cara. Teve uma treta ali a gente resolve na conversa, beleza? Vai todo mundo no Macau, resolve e tal, beleza? Simples assim. Vamos manter o fair play aí, mano. Vamos se divertir. Mais importante de tudo. Aconteceu o bug. Ah, perdi meu lacaio. Chega ali, vou lá. Vou pegar, a gente vai dar. E eu não, né? O moderador vai lá. Vai dar o lacaio pra você, o admin, né? Ah, perdi aqui. Eu morri. Buguei dentro do mapa. Perdi 100 barra de aço. Vamos olhar no log ali. Perdeu 100 barra de aço mesmo. Toma aqui, mano. Toma aqui, sem problema, beleza? Não vai ter... Aqui não vai ter questão de... É... O player... Cara, a voz do player que importa. Tudo que vai ser feito no server vai ser por votações de vocês. Vocês votarem pro server ter raid 24 horas? Raid 24 horas. Vocês votaram pro server ter raid igual que tá no momento que é das 6h às meia-noite? 6h às meia-noite. Então, vocês votam, cara. Participem aí. Compartilhem o vídeo quem puder pra ajudar, mano. O Mas tenho certeza que a gente consegue lotar esse server aqui, velho, pra gente jogar. Tem muita coisa, velho. Certo, mas muita coisa que você nunca viu. Ah, e lembrando, você chegou aqui na cidade, você vai nascer lá, você vai escolher e vai nascer aqui, ó. Pra você não morrer de sede, já chega aqui, ó. Pega aqui o mago e comida, beleza? Ó. Pegou? Vai ter mais aqui se precisar de novo, beleza? Pegou o mago e comida ali. Esse baú, ele spawna infinito, beleza? Só não vai... só não vai... ficar... querer pegar muito, tá ligado? Não tem porquê. É porque é uma comida meio ruim, uma água meio ruim. Tem água de melhor qualidade aí. E, guys, basicamente isso. Ah, lembrando, guys, chamou três amigos pro server aí, velho. Vai ganhar o VIPzinho aí, mais um negocinho aí top. É nóis, guys. Então, valeu, falou, fui. Tamo junto. Tô esperando vocês aqui no server. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.